e muito boa noite para você que tá me assistindo aqui ao vivo e para você que tá me vendo no replay eu sei que você tá no replay né perdeu a live tem problema não mas fica comigo que extremamente importante esse assunto que nós vamos falar aqui agora aonde tô mostrando onde eu vou mostrar para você que você não deve treinar seu cachorro eu vou explicar exatamente isso aqui do pare de treinar seu cachorro foi uma chamada bem forte para que você entenda que às vezes o treinamento que você tá fazendo não tá adiantando nada então a gente vai conversar a gente vai falar muito mais sobre isso nessa live de hoje tá bom então boa tarde para você que é de boa tarde bom dia para você que é de bom dia e boa noite para você que tá aqui comigo ao vivo só lembrando todas as quinta-feiras às 21 horas por enquanto tá rolando lá eu não sei até quando e nem se eu vou continuar fazendo mas então enquanto estiver acontecendo vai ser um prazer ter você por aqui e você que tá me vendo tenham todos uma boa noite eu preciso da ajuda de vocês se você tá me ouvindo bem e você tá me vendo bem reage aí escreve alguma coisa coloca alguma coisa aí no nosso nosso bate-papo aqui no nosso chatzinho fala 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 comigo preciso saber se o áudio tá bom se a imagem tá bom vamos combinar manda um joinha coloca um joinha aí pra mim com esse joinha eu dou continuidade consigo saber descobrir aqui não tá me ouvindo bem tá me vendo bem tá tudo certo beleza show de bola aproveita que você tá aqui conversando comigo e me conta de onde você está me vendo quero saber aqui da carla quero saber da ana quero saber da mari é de onde você tá me vendo aonde você tá aí quero saber onde que a gente tá chegando quais são as cidades os países semana passada tinha gente até da França aqui na nossa live é santa catarina estamos chegando lá lá para baixo tá então me conta aí onde você tá me vendo aí tá já é santa catarina matipó caramba uberaba são paulo paraíba estamos espalhados pelo mundão aí o renan o carlinha paraíba show de bola galera muito obrigado é para vocês que mandaram as mensagens para a gente ativar aqui eu sempre faço um trato com a galera aqui nas nossas lives de quinta lives dos lives do desconstruindo o que que é o desconstruindo é onde eu vou desconstruir o adestramento para vocês eu vou mostrar que às vezes mostrar não eu sempre vou mostrar que é muito mais fácil do que o que as pessoas imaginam que é o adestramento tá e uma das dos dos tratos que eu faço com a galera é o seguinte ó tá vendo aqui ó tá vendo tem meu dedo aqui meu dedo vai chegar por aqui ó aqui ó tá vendo por aqui ó por aqui tem um coração faz um teste aí ó manda aí uma sequência de corações bate aí tá 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 um tiroteio de corações mas uma sequência de corações sabe porque que a gente faz esse essa esse trato com a galera o seguinte durante alguns minutos eu vou ficar por aqui meia hora 20 minutos 30 minutos uma hora sei lá eu vou ficar um tempo aqui e é extremamente importante que nesse tempo que eu fique aqui você saia daqui com pelo menos uma sacada uma sacada vale a live tá e o que que é só uma sacada foi algo que eu te passei que eu comentei que eu falei aqui que você falou caramba rafa isso faz sentido caramba rafa isso daqui é legal muito obrigado por isso e a forma de você me agradecer aqui nessa live é essa sempre que eu falar algo para você que faça muito sentido você vem aqui ó senta o dedo no coração manda uma chuva de coração olá rolou aqui uma chuva de coração sempre que rolar essa chuva de coração ela entra como um petisco ela entra como r mais aqui para mim o que acontece quando essa chuva de coração acontece do meu lado aqui eu entendo que eu falei algo que foi bom para você e eu me né a minha cabeça meu cérebro aqui vai trabalhar para que eu fale mais coisas que sejam boas para vocês do seu lado aí você ativa também na sua memória que você fez você praticou uma ação então você recebeu algo e esse algo que você fez você praticou uma ação isso faz com que esse algo que você recebeu que você recebeu fique mais gravado dentro da sua cabeça é por isso que a gente faz essa troca é uma troca de reforços beleza então você me dá um petisco e leva o petisco para sua casa também show de bola galera queria agradecer também a todos os meus alunos do manual do cão e outros alunos que estiverem assistindo aqui quem é aluno já se identifica aí coloca o nome do seu programa rafa sou do manual do cão rafa sou do xixi rafa sou do passeio rafa sou do latido rafa sou do filhote rafa sou do veterinário rafa sou do qual mais que a gente tem sou do adestrador bom se identifique aí tá bom e a partir de agora a gente vai de conteúdo conteúdo firme e forte mas eu quero pegar os casos das pessoas que estão me assistindo aqui e trabalhar e pensar e montar o meu conteúdo né o que a gente vai falar aqui na live de hoje em cima dos casos das pessoas que estão falando que estão com seus problemas aqui tá então você que tem um caso aí escreve aqui o que tá acontecendo com seu cachorro cachorro ou seja sucinto seja fale pouco não escreve muito não que às vezes o tico e teco aqui o tico e o teco demora um pouquinho ou temos um filhote tem a galera do elite boa cheio de bola é que às vezes o tico e teco dá uma falhada na hora de ler falar e fazer tudo ao mesmo tempo tá então é coloca aqui o que tá acontecendo aí no seu cachorro e como que eu e eu vou trazer aqui vou mostrar para vocês aqui algumas falhas que as pessoas cometem nos seus processos de treino que elas não precisam cometer mas por que que eu resolvi falar sobre isso galera para quem não sabe toda primeira segunda-feira do mês eu faço uma aula ao vivo para os alunos do manual do cão tá os alunos do manual do cão que é o meu programa meu meu programa mais diria mais denso mais complexo com mais detalhes ele é mais profundo tá e dentro da aula do manual do cão dessa semana uma aluna com dois cachorros me mandou me fez uma pergunta é se ela tava fazendo certo ou não sobre treinar o cachorro dela ou os cachorros dela né então na pergunta dela ela comentou assim rafa tô fazendo aqui o meu treinamento diário de junto não mentira de senta de deita de fica é todo dia eu faço isso tá óbvio que não foi só isso ela fez algumas outras perguntas colocou ali que que eu faço pra eu divido faço com dois cães faço com cão separado faço com competir que faz com bolinha mas no meio disso tudo ela comentou sobre isso e ela falou rafa tô fazendo os treinamentos tô fazendo aqui o treino de obediência é com os meus cachorros e aí eu fiz uma uma pergunta para ela uma conta né antes de eu responder se ela tava certo se ela tava errado eu falei assim qual que é o seu principal objetivo então vamos lá principal anota aí principal objetivo e aí eu pergunto quero perguntar pra você que tá me assistindo qual é o seu principal objetivo com seu cachorro e aí existem milhares centenas de dezenas de principais objetivos cada pessoa vai ter o seu objetivo com seu cachorro então é você vai ter a vai ter gente vai falar rafa meu meu principal objetivo com o meu cão é que ele for assistir no lugar certo rafa meu principal objetivo com meu cão é que ele ande ao meu lado rafa meu principal objetivo com meu cão é que ele seja um cão que eu consiga correr com ele no parque rafa meu principal objetivo com meu cão hoje é ensinar ele a eu andar de bicicleta e ele e ele caminhar do meu lado então gente vamos entender existem vários milhares centenas dezenas de tipos de principal objetivo para cada pessoa olha a galera já tá mandando aqui aqui ó rafa como fazer os cachorros ser mais extrovertidos extrovertido com o dono depende do cachorro né eu consegui passear com os meus dois cachorros sem que eles briguem e sejam tranquilos tá vendo isso daqui é um objetivo tá isso daqui é um objetivo conseguir passear com os meus dois cachorros rafa estão com o dog francês seis meses ela não para de morder qual que é o objetivo para fazer o cachorro parar de morder adotamos faz um mês e meio veio com o dono da casa ficava trancado sozinho o que podemos fazer é um objetivo o objetivo dela parar o cachorro parar de morder tá o objetivo da minha aluna no meu caso né é que aconteceu na segunda-feira era um objetivo de é de passear ela rafa o meu cachorro aqui o meu caso seguinte é eu não consigo passear com o meu cachorro na verdade eu consigo passear mas a cachorra tá puxando tal e não sei o que e aí vamos lá né qual o que que eu quis passar para ela bom beleza entendi o principal objetivo se eu entendi o principal objetivo o que que você precisa fazer para resolver esse principal objetivo e aí eu perguntei para ela você acha que fazendo os treinos de obediência senta deita fica e aqui você vai resolver do seu cachorro é andar ou não te puxar durante o passeio e aí ela entrou naquela naquela dúvida por que que eu plantei essa dúvida na cabeça dela para que para que ela pensasse que existe uma coisa que vocês precisam gravar galera todo problema todo problema quando vocês trazem o problema para mim igual vocês trouxeram aqui na nossa larga o problema vocês trouxeram um problema para mim todo todo problema ele é o sintoma é o que você tá vendo tá qual que é o sintoma é o sintoma que você tá vendo ali então que você tá vendo vamos supor é tô com dor de cabeça dor de cabeça é um sintoma tá e ele é um problema o que vocês gostariam que eu fizesse toma esse remédio aqui toma essa neuzaldina que toma esse a esse aqui toma essa sei lá toma esse remédio aqui que você vai resolver seu problema era isso que vocês queriam que eu fizesse mas eu preciso ser muito claro para vocês falar a grande verdade infelizmente não dá para fazer isso porque não existe esse tipo de solução mágica ou o remedinho que vai resolver o seu problema tá o que nós precisamos entender é que a gente tem que voltar alguns passos e é e descobrir qual é a causa desse problema beleza tô com dor de cabeça eu me alimentei bem hoje me alimentei bem eu tomei água fiz a ingestão de água fiz a ingestão de água porque a dor de cabeça ela pode refletir causa do seu do seu rim que não não tá trabalhando bem por causa do seu fígado que você comeu algo gorduroso por causa sei lá um milhão de coisas beleza me alimentei bem ingerir água que mais pô peguei é dei algum mau jeito porque deu um mau jeito pode ser que tem algum desvio ali de coluna de sei lá qualquer coisa do tipo um fisioterapeuta sabe explicar isso muito melhor que tá afetando e tá pegando aqui a minha dor de tempo daqui a pouco esse negócio volta tudo de novo voltou tudo de novo que que vai acontecer quando volta dor de cabeça tudo de novo e aí eu vou lá e vou me indicar duas vezes ao invés de ir atrás de resolver o problema se é um problema é articular vamos chamar assim né que eu preciso fazer preciso fazer um rpg fazer uma fisioterapia preciso fazer algo né que vai resolver esse problema e não ficar me entupindo de remédio tá então uma das coisas que precisa ficar claro para vocês às vezes vocês tentam resolver o problema de vocês que é um problema com uma causa mais complexa ou mais difícil tá tomando neosaldina a neosaldina não vai resolver o problema de vocês o que vocês têm que entender é tem que descobrir a causa descoberto a causa a gente vai tratar dessa causa para resolver o seu sintoma então no caso né porque que eu expliquei isso para vocês porque é muito importante que vocês entendam o passo a passo do jogo é isso aqui e a forma como eu passo dentro do manual do cão é para que vocês tenham capacidade de vocês mesmos treinarem os próprios cães de vocês tá isso é possível tá não você não precisa que eu esteja dentro da sua casa ou você precisar 100% de um de uma adestradora ali ele pode sim eu trabalho da forma como eu te auxilio mas que não preciso colocar a mão no seu cachorro tá quem coloca a mão é você dessa forma dessa maneira você tem muitos mais resultados e resultados mais rápidos por quê porque o cachorro aprende diretamente com você sem que ter sem que necessite uma sem que seja necessário aprender com uma pessoa essa pessoa te ensinar e depois o seu cachorro vai aprender pegar os seus eu gosto de falar que cada um tem o seu jeito de treinar né cada um tem os seus tiques do treinamento eu tenho os meus os cachorros os meus cães aprendem comigo aprendendo comigo eles sabem quais são os meus tiques você tem o seu o seu cachorro aprendendo com você ele sabe quais são os seus tiques do treinamento tá E aí é continuando sobre o assunto da da minha aluna sobre o passeio dela ela falou bom Rafa o que que acontece aqui é o seguinte a gente sai para passear e toda vez no passeio eu solto elas ali num parcão coisa do tipo e aí eu expliquei para ela falei ó você sabe que eu sou contra o parcão tal tudo bem mas o cachorro é seu você faz o que for melhor para você e aí eu comecei a plantar até e não a responder a pergunta dela mas sim a plantar dúvidas na cabeça dela do seguinte quando seu cachorro sai para passear você acha que ele sai para passear porque ele quer passear porque ele gosta do passeio ou ele sai já pensando no parcão aí ela é muito provavelmente ele já sai pensando no parcão e aí você lá e você o cachorro sempre no parcão antes do passeio ou depois do passeio aí ela não Rafa sempre antes e cada vez mais rápido ou seja todos é e aí eu perguntei como é que esse cachorro fica depois do parcão a para vir embora já é difícil que mais não consigo chamar ele eles ainda não voltam cem por cento então bom ela descobriu no meio dessas minhas perguntas um monte de coisa e aí foi quando eu voltei então beleza ó entendemos tudo isso aqui vamos voltar voltei e perguntei para você acha que faz sentido você treinar todos os dias o senta o deita e o gira o da pata e para resolver ou para atingir o seu objetivo não que treinar todos os dias é ruim não que fazer essa manutenção do adestramento é ruim não é ruim só que isso não vai levar você ao seu objetivo isso não vai resolver trabalhar ali o seu objetivo que é o seu objetivo de ter um passeio agradável de ter um passeio melhor de ter um passeio mais calmo de ter um passeio mais tranquilo então muitas das coisas que as pessoas pecam e sofrem com seus cachorros é porque elas perdem tempo fazendo algo que para elas elas não vão usar para nada e aí você começa a se frustrar existe um processo de frustração né esses dias quando eu tenho tenho alunos que estão comigo há três quatro cinco anos né aqui dentro do manual do campo e eu tenho um aluno que já tá comigo há um bom tempo acho que três anos ele já tá por aqui ele renova todo ano ele renova rafo quero de novo rafo quero de novo e aí ele me mandou uma mensagem esses dias falando assim é o rafo tô meio frustrado aqui cara porque eu não tô conseguindo evoluir numa parada e aí ele me contou o que que era o negócio e aí eu falei assim cara para que você usar isso qual é a necessidade de usar isso que você quer fazer com seu cachorro ele tava frustrado porque ele o cachorro dele não tava obedecendo ele não conseguia evoluir naquilo que ele tinha colocado como ali um objetivo para ele e aí foi quando eu aterrizei ele falei cara calma desce aqui comigo vem falar aqui comigo aterriza aí quando eu aterrizei ele e eu trouxe a consciência para ele ficar você vai usar isso para quê para que você vai utilizar esse comportamento ou esse comando que você tá adicionando no seu cachorro e nem ele sabia tipo cara nem sei porque qual é a necessidade é quando eu falei para ele então muitas das coisas que você não vai evoluir primeiro você não sabe nem porque que você vai utilizar segundo você tá fazendo isso só tá fazendo às vezes a gente gente marca é a gente gente deseja alguma coisa que é muito distante da nossa realidade ou da realidade do nosso cachorro né é muito distante e por ser muito distante a gente fica sempre buscar sempre tentando buscar o final desse comportamento ou desse adestramento ali né você sabe que eu divido isso em duas partes inicialmente a gente vai trabalhar toda a parte comportamental do cachorro e depois disso a a gente vai fazer a parte de adição de adestramento o adestramento não resolve problemas comportamentais se o seu cachorro tem problema de destruir lá te puxar no passeio entre outros né entre outros não é ensinando seu cachorro a sentar deitar girar qualquer coisa do tipo que você vai resolver seu problema primeiro a gente faz a parte toda comportamental resolvido a parte comportamental a gente vai fazer adição de comandos básicos junto senta deita fique aqui são cinco comandos básicos se caso você queira mais outros comandos a gente também faz aplicação você também tem a oportunidade de fazer mas não que seja uma necessidade até hoje em dia não tem mais uma necessidade nas das pessoas e nas pessoas que são iguais é que tem cachorro igual eu tenho tipo cara o meu cachorro a minha cachorro os meus cães os meus cães os cães dos meus alunos né então tem um quadrinho pequenininho aqui os cães dos meus alunos o cara quer passear com aquele cachorro de boa o cara quer ir na casa das pessoas e poder levar o cachorro o cachorro não destruir a casa dele o cara quer que as pessoas chegam cara né as meninas os rapazes querem que as pessoas cheguem nas suas casas e o cachorro seja um estorvo o cachorro não tenha que ficar preso no quintal o cachorro pode conviver ali com a família a pessoa quer que o ela vai dormir ou ela vai fazer o que ela quiser à noite com o marido com a mulher com a esposa na cama e o cachorro não esteja ali naquele ambiente é isso que as pessoas que estão aqui comigo fazem querem tá não é aquele cachorro robótico e aí quando a gente fala sobre isso e quando a gente fala sobre sobre né atingir os pontos né que foi o que eu tava falando aqui é foi quando eu aterrizei falei para esse meu filho mas para que você vai usar isso e eu falo muito isso para as pessoas que ensinam os cães a dar a pata ou seja seu cachorro escreve aqui para mim coloca aqui embaixo meu cachorro sabe seu cachorro pergunta seu cachorro sabe dar a pata sim aí você vai responder sim ou não tá e eu falo muito sobre isso sobre o cachorro dar a pata e aí eu pergunto para as pessoas beleza seu cachorro sabe tá bom porque que você colocou o seu cachorro para aprender a dar a pata é porque e qual a necessidade do seu cachorro dar a pata para você e qual a necessidade e aí a pessoa já fala nossa real pra que meu cachorro tem que dar a pata ou muitas pessoas falam não rafael necessidade de que eu quero que ele aprenda a tocar a campainha se você quer que sua cachorro aprenda a tocar a campainha ensinar da pata faz total sentido e se você não quer não ó que legal a Vanessa colocou aqui para ter uma conexão é um comando é um comando vai te ajudar a ter uma conexão vai vai te ajudar a ter uma conexão sem dúvidas vai mas qual é a necessidade final disso nenhum dos meus cachorros dá a pata nenhum nenhum os alunos do manual do cão ideal ou dos meus outros problemas de aula né o manual do filhote tem aulas lá o cachorro que dá a pata ele não é meu que eu ensino como dar a pata fazer a dar a pata ele não é meu não é meu cachorro nenhum dos meus cães dá a pata não tem necessidade nenhuma não tem eu não vejo necessidade nenhuma e eu fico puto quando alguém chega para ah seu cachorro é adestrado é eu falo não não é né porque eu não quero que fique dando comando no meu cachorro aí a pessoa chega e fala assim ah senta aí dá a patinha fica pedindo a patinha para escolher para que ela já tem que dar a pata para você e se você não tem uma necessidade específica em dar a pata o dar a pata pode ser prejudicial para você e para o seu relacionamento com seu cachorro porque ele aprende a pedir porque dá a pata e ele aprende a pedir dando a pata ele começa a cavar então ele tá ali te cavando toda vez que ele quer alguma coisa toda vez que ele quer pedir alguma coisa tá com fome ele vai lá te pede dando a pata ele quer carinho ele vai lá te pede dando a pata ele quer sei lá encher o seu saco ele vai lá te pede dando a pata então é isso que eu tô falando para vocês o o treinamento ele tem que ser muito treinamento pensando em treinamento ele tem que ser muito objetivo ao que você vai fazer o que você deseja ter com seu cachorro cara que você quer que nem tenha a minha aluna putz Rafa eu quero resolver ali melhorar meu passeio com meu cachorro cara esquece não você não tem que ficar treinando senta-deita dentro de casa você tem que treinar junto dentro de casa tem que treinar botar uma guia no seu cachorro e passear com ele dentro de casa e evoluindo conforme as coisas vão acontecendo conforme ali você vai melhorando então você sai de dentro de casa vai para o corredor sai do corredor vai para frente da calçada sai da frente da calçada vai para a rua de trás sai da rua de trás e você vai crescendo esse tipo de situação e de generalização você vai aumentando vai generalizando cada vez mais então às vezes as pessoas com extremamente travadas pessoas quer resolver um problema sei lá um problema de xixi colocou no lugar errado ensinando o cachorro a sentar não vou ensinar meu cachorro a sentar aqui ou então fica com aquele negócio na cabeça né o adestrador eu não vou chamar o adestrador não vou contratar o adestrador não não quero não não quero esses negócios de adestramento não porque o cara vai ensinar meu cachorro a sentar e deitar não é isso que eu quero gente real se a pessoa chegar na sua casa e quiser e quiser ensinar seu cachorro a sentar e deitar para resolver o problema de xixi você vai tá rasgando seu dinheiro porque não é isso que você precisa isso seria um bônus o cara foi ali te ensinou xixi no lugar certo tal só que não sei o que lá e falou vou ensinar seu cachorro a sentar e deitar te deu de bônus te deu de graça isso agora ele que fala não é em preciso de seis semanas para treinar seu cachorro ali oito semanas para treinar seu cachorro e aí qual é qual a função qual qual o problema você quer resolver um problema de latidos você não precisa de oito semanas para resolver o problema de latidos e ensinar seu cachorro a sentar e deitar ou então você adicionar um comando quando o cachorro late cachorro late e aí a pessoa senta aí o cachorro senta obviamente ele sentou e ele vai esperar uma uma recompensa quando ele é recompensado ele está sendo recompensado porque ele parou de latir ou porque ele sentou e perceberam o cachorro está sendo o cachorro é imediato tudo para ele é imediato você falou ele tá lá latindo aí ele foi lá e sentou aí você não aí você foi lá e falou senta para o cachorro ele sentou ele calou a boca não que ele calou a boca ele tá sendo recompensado porque ele latiu porque ele sentou obviamente porque ele sentou foi a última ação que ele fez então ele tá gravado na cabeça a última ação dele você vai dar o petisco para ele vai virar as costas ele vai voltar a latir de novo porque o aprendizado dele foi no senta não foi no parar de latir quando a gente quer resolver um problema comportamental a gente vai trabalhar em cima do problema comportamental e não necessariamente ficar forçando o cachorro forçando não ficar induzindo o cachorro aceitar e para ele parar de latir ou para ele parar de arranhar a porta aqui tá tem que entender de novo você me trouxe o sintoma o arturo o que fazer para o cachorro parar de arranhar o artur trompelo aqui de cachorro na minha boca o primeiro qual a causa do arranhão é porque que seu cachorro tá arranhando a porta se a primeira não sei se a porta né mas arranhando porquê arranhar é o sintoma qual é a causa disso se eu ensinar esse cachorro a sentar e deitar ou fazer um treino nada a ver vai resolver o problema dele arranhar a porta ou eu tenho que trabalhar gasto de energia enriquecimento ambiental e aí se esse cachorro tem um problema de ansiedade separação ele tem que ser medicado junto com o veterinário então tratamento comportamental ele vai ter que ter adição do tratamento clínico porque os hormônios do seu cão estão desregularizados por causa disso seu cachorro tem o comportamento que ele tem e ele reflete de alguma outra forma então o arranhar ele é um sintoma da causa qual é a causa vamos buscar a causa vamos trabalhar em cima da causa um trabalhar nesse meio para a gente resolver o final e assim dessa forma que eu ensino e que a metodologia criada metodologia aplicada hoje sei lá eu acho que já são mais de 6.000 alunos aqui eu acho que não nossa mas tem que até que eu não olho isso vamos olhar isso aqui agora quantos alunos a gente tem hoje e vamos dar uma olhada aqui 6.058 alunos hoje já são mais de 6.000 alunos 6.058 alunos fazia tempo que eu não olhava isso 6.058 alunos que já passaram que já tiveram um contato com essa metodologia criada desenvolvida por mim que é a metodologia do manual do cão cada vez mais a gente vem melhorando a metodologia do manual do cão por isso que eu posso fazer uma live para vocês aqui e falar cara foi aplicado esse passo a passo em mais de 6.000 pessoas milhares de resultados centenas de depoimentos tenho depoimentos no youtube de 4, 5 horas depoimentos de cortes de pessoas que aplicaram o meu passo a passo tiveram resultados fantásticos, extraordinários com seus cães tá? então por que que eu tô falando? por que que a live tem um tema polêmico? para de treinar o seu cachorro se você não tem um objetivo qual é o seu objetivo? marca o seu objetivo, entende esse objetivo conquistou esse objetivo, descobriu o objetivo? beleza quais são os passos do treinamento para eu evoluir esse objetivo? aonde eu vou, o que que eu preciso fazer para eu evoluir esse objetivo? o que que eu preciso fazer? quais são os próximos passos? aonde que eu começo? aonde que é o começo? aonde que é o meio? aonde que é o fim? muitos de vocês querem adicionar que nem, bem legal o que a acho que a Vanessa, esqueci o nome dela acho que a Vanessa falou, ah, eu quero conexão com o meu cachorro bem legal, tudo bem, é ótimo, excelente fantástico agora, tem muita gente que fala, ah, eu quero conexão com o meu cachorro mas pensa que todo comando ele pode ser utilizado para alguma coisa tá? um simples dar a pata sabe um comando que os meus cachorros não tem olha que louco os meus cachorros não tem eu não ensinei eles nenhum dos meus cachorros faz e eu senti na pele a necessidade de ensinar o ensinar a fazer o deita, só que morto tá? vou explicar porque que eu senti na pele o deita morto e vou explicar até como que você pode fazer esse deita morto vou contar pra vocês como é que vocês fazem como é que vocês treinam o deita morto nos passos porque, ó, vamos lá, qual é o objetivo? ensinar o meu cachorro a deitar mas morto não deitar esfinge, né? que é o formato mais bonito que a gente gosta do deita ali que é deitado com as patas assim e a cabeça aqui não aquele deita morto que é o deitadão de lado bom, por que que os meus cachorros não tem a deita morto? porque eu nunca vi necessidade de de colocar o deitar morto nos meus cães primeiro, meus cachorros não são cachorro de circo eu não fico fazendo graça vocês não veem vocês não vão me ver fazendo graça pataquada com os meus cachorros vocês não vão me ver eu não faço isso você não faz isso por que que eu vou ficar mostrando uma coisa que você não faz que você não gosta de fazer que você não tem o tempo você não tem nem tempo pra treinar isso então, eu não faço porque eu não vejo necessidade nenhuma cachorro girar é o meu cachorro cara, o cara faz show com o cachorro pô, o cachorro tem que girar tem que dar cambalhota tem que ir pro lado tem que ir pro outro tem que dar pra frente pra trás pro lado na diagonal tem que cruzar as patas beleza? tem um objetivo cachorro de show o meu cachorro é um cachorro de show? não o meu cachorro os meus cães eles vieram todos os meus cães eles tem as suas funções esse cachorro que vocês estão vendo aqui ele faz detecção de entorpecente esse aqui que tá com a cabecinha aqui ele veio do canil central tá? ele é um Austrália veio do canil central e ele faz detecção de explosivos a Scully que vocês estão vendo aqui ela faz detecção também tava trabalhando no projeto Covid foi diagnosticada com artrose a gente interrompeu ali o trabalho dela mas tá apta ainda a trabalhar tá apta existe alguma necessidade de eu pegar os meus cães e ficar ensinando a dar cambalhota? ou a deitar morto morto de lado? morto? não, não existe não tem o porquê aí eu não faço mas aí vamos lá eu esse cão começou a mancar né? passeando com ela e ela mancou aí eu nossa que estranho aí voltamos fiz um uma massagem ali não melhorou não melhorou aí no outro dia eu falei cara será que ela pisou em alguma coisa? fomos lá verificamos fiz uma tosa das patinhas dela nada continuou mancando ficou um tempo no sítio no sítio brincando eu falei puta foi alguma porrada no sítio medicamento falei com a minha veterinária com a veterinária dela né? na verdade a veterinária falou assim Rafa tá, tá o medicamento vamos acompanhar não melhorou liguei pra veterinária ó não melhorou o que que eu faço? é marca um ortopedista vai pro especialista cara seu cachorro tá mancando já faz x tempo a gente já deu medicamento não melhorou especialista vai no especialista beleza marcamos especialista tinha um mês só pra frente a consulta lá do especialista da especialista chegamos na especialista contei toda a minha história na verdade cheguei lá ela falou ela me olhou aí subi na sala e ela olhou pra mim e falou assim cara te conheço de algum lugar aí eu fiquei meio sem graça né? porque geralmente as pessoas já me viram em alguma mídia social geralmente no Instagram no Facebook né? muitos de vocês que estão aqui me viram ali num patrocinado coisa do tipo aí eu fico quando as pessoas me indagam assim fico meio sem graça aí ela cara já sei te vi na TV você tava no programa Radar Pet não é? não sei o que que você busca os cachorros desaparecidos aí eu sou eu mesmo e tal ela puta que legal bom, beleza me reconheceu da televisão da National Geographic aí eu bom, essa daqui é minha cachorra tá, não sei o que aconteceu isso, isso, isso tá, não sei o que ela me olhou tá raio-x gente chegamos no raio-x olha onde eu senti falta do deita morto no raio-x da Scully porque ela foi tirar raio-x dos dois cotovelos e ela teria que deitar assim ó, de ladão eu falei pra ela senta ela sentou na cama do raio-x deita ela deitou esfinge aí a moça auxiliar veterinária falou assim pra mim Rafa assim não adianta ela tem que deitar de lado aí eu falei mas o deita esfinge e ela tá com o cotovelo apoiado não pode tem que ser bom não dava aí eu caramba nunca treinei isso com o meu cachorro senti muita necessidade de treinar isso falei gente preciso treinar isso por quê? bom, beleza descoberta aconteceu foi lá a gente colocou ela ela deitou ficou etc mas eu senti uma necessidade gigantesca ou seja agora temos um objetivo ensinar a Scully a deitar o deita morto tanto de um lado quanto do outro por quê? eu sei que eu vou ter que voltar ao veterinário algumas vezes talvez a cada x tempo ali 6 meses 8 meses não sei quanto tempo e fazer repetir os exames e aí o que eu faço? chego no veterinário senta deita morto aí ela deita morto olha que lindo então eu vou treinar com um objetivo mas antes eu não tinha esse objetivo eu não precisava que ela deitasse morto agora eu tenho então é um comando novo que eu vou adicionar com ela? sim vou gerar uma conexão com ela maior mais do que eu já tenho? sim vai ser utilizado para alguma coisa na minha vida e na vida dela? sim aí eu dou continuidade e aí é o que eu estou falando então eu tenho um foco eu tenho um objetivo e a gente vai pegar esse objetivo que é o deitar morto dela e fracionar que é aí onde você não se frustra porque muitas pessoas se frustram no adestramento e no início do treinamento com seus cães porque elas tentam resolver o problema do dia para a noite e isso não vai acontecer então você tem que pensar que o problema ele é resolvido diariamente assim como a introdução de um novo comando ela é feita diariamente como que ela é feita diariamente? se o meu cachorro já sabe sentar vamos lá então vamos ensinar o cachorro a deitar morto aqui na nossa live vamos vamos ensinar o nosso cachorro a deitar morto vamos pegar o caso da escane se o seu cachorro não sabe sentar você já não consegue ensinar o seu cachorro a deitar morto você tem que ensinar ele a sentar ensinado o seu cachorro a sentar e outra sentar ele é um comportamento natural todo cachorro senta seu cachorro senta se ele estiver cansado ele senta e o próximo passo disso é ensinar ele a deitar ensinou o seu cachorro a sentar ensinou o seu cachorro a deitar agora a gente vai ensinar o seu cachorro a deitar de lado morto como que a gente faz? gente é simples você vai pegar o petisco aqui na frente do seu cachorro e você vai colocar vai colocar na frente dele deitado esfinge deitou esfinge coloca o petisco aqui essa é uma das formas existem outras formas de serem feitas também essa é a forma mais simples mas existem outras formas também legal deixar bem claro as vezes tem um adestador que está me assistindo e fala não mas eu faço diferente cara existem várias formas de treinamento por isso que eu falo cada um tem a sua forma de treinar cada um tem o seu tique do treinamento eu faço dessa forma porque é a forma que eu tenho mais resultados com os cães essas quais eu já apliquei você vai pegar o petisco botar na frente da cara do seu cachorro e você vai trazer a sua mão como se ela viesse aqui pro ombro do seu cachorro né pra o ombro seria aqui desculpa pra escápula do seu cachorro naturalmente o seu cachorro vai fazer isso aqui quando ele faz isso ele tende essa parte do corpo vem pra frente ele tende a deitar se ele só virar a cara você já recompensa porque ele te seguiu até aqui e você não precisa fazer ele deitar morto no primeiro dia você não vai conseguir ou se você conseguir fantástico mas não é esse o ponto você vai pegar aquele objetivo gigante e você vai ó fracionando seu cachorro virou a cabeça pro lado você já pontua ele já muito bom garoto isso aí faz duas três repetições não mais que isso cinco se você tá muito afim mesmo faz cinco repetições recompensa ele a cinco e para vai fazer outra coisa senão fica chato fica um treinamento insuportável quem gosta de passar por um treinamento militarizado tem que fazer dez repetições tem que acertar tudo é um saco faz uma parada simples seu cachorro olhou pro lado beleza amanhã você evolui então você vai cobrar que ele te olhe pro lado e que ele deite um pouquinho olhou pro lado deitou um pouquinho recompensa e continua e vai e continua e continua e continua e continua de novo aí o cachorro terceiro dia olhou pro lado deitou um pouquinho deitou mais um pouquinho recompensa faz três quatro cinco vezes repetições vai manda pra frente de novo vai evoluindo daqui a pouco seu cachorro já sabe fazer o comando o que que você faz se o cachorro aprendeu a fazer o comando você induzindo o que que é induzindo você fazendo o giro a completo primeiro a gente tá só adicionando o comando sem falar com o cachorro vocês perceberam que eu não falei com o cachorro eu tô só induzindo ele com a comidinha primeiro a gente faz isso feito isso você vai passar pro segundo ponto pro terceiro quarto quinto sexto décimo ponto você vai diminuir a indução ainda sem falar com o cachorro sem pedir um comando de voz só no dedo só no dedo então aquele comando que você tinha que induzir virar a cabeça ajudar o cachorro você para você diminui você começa a fazer mais rápido pra que você não tenha que fazer aquilo sempre feito isso o cachorro já tá entendendo tudo isso no próximo passo é você adicionar o comando sonoro entra o comando sonoro continua fazendo o comando gestual você vai falar uma única vez morto uma única vez fala uma única vez pro cachorro induza ele a fazer o exercício e isso não só pro morto né pro deita morto isso pro junto pro senta pro fica pro aqui muitos de vocês pecam nisso conversa muito com o cachorro fala muito com o cachorro não ensinou porra nenhuma com o cachorro e tá ali conversando senta 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 o cachorro grava na cabeça que ele só vai sentar depois de 10 vezes feito quando o cão é deficiente visual você vai ter um problema porque você não vai conseguir induzir ele sem o petisco tá ó vamos lá é muito mais fácil treinar um cão surdo porque ele te vê do que um cão cego tá porque o cego ele vai ter que ter uma percepção muito maior então o treinamento fica muito difícil e aí de novo eu vou entrar no contexto da nossa live para de treinar seu cachorro qual é a sua necessidade eu não sei qual é a sua necessidade nesse momento com um cão cego de ensinar o cachorro a deitar morto e aí você para pensa tem necessidade tem então treina não tem necessidade não treina não perde seu tempo as pessoas perdem tempo fazendo coisas que elas não precisam na vida imagina com treinar um cachorro ou seja o que eu passei aqui durante 40 minutos o que eu falei aqui para vocês e eu passei para minha aluna cara para de perder seu tempo treinando uma coisa que você não vai usar se o seu negócio e a sua solução que você precisa é resolver um problema de passeio não adianta você ficar fazendo senta deita dentro de casa é legal é legal vai ensinar o cachorro um monte de coisa vai vai ensinar o cachorro sentado vai vai trazer a conexão que a gente falou aqui vai mas tem necessidade é isso que vai te levar onde você precisa chegar é esse o caminho que você quer aí a pessoa falou é Rafa faz sentido o que você está falando claro que faz sentido você está perdendo o seu tempo e aí você acaba se frustrando porque você fala pô eu treino todo dia eu recebo diversas mensagens da galera Rafa treino todo dia já fiz isso já fiz aquilo tá mas qual o seu problema o meu problema é XYZ pô mas você está treinando ABC claro que você não vai ter claro que você vai ficar frustrado seu problema é XYZ você está treinando ABC você vai se frustrar o seu cachorro vai se frustrar e o seu problema não vai ser resolvido então para de perder tempo treinando cachorro que não precisa ser treinado ou ensinando coisas que o seu cachorro não precisa aprender né é o que as pessoas é o que muitas vezes eu falo para as pessoas você não precisa ensinar o seu cachorro a dar a pata a não ser que você queira e está tudo bem nada de errado com quem já ensinou mas qual é a real necessidade disso igual aqui o Vagalume Azul falou Rafa meu cachorro é cego e eu ensinei aqui na live como fazer o cachorro deitar morto aí ela perguntou Rafa meu cachorro é cego influencia? influencia é mais difícil é mais difícil mas qual é a necessidade do seu cachorro cego deitar morto tem alguma necessidade? aí ela falou entendi muito obrigado muito provavelmente ela falou ela deve ter pensado não não tenho necessidade nenhuma zero não vale a pena eu perder meu tempo? eu tenho eu vou pegar o caso dela eu tenho um cachorro que é cego o que eu posso fazer para dar uma qualidade de vida legal para esse cachorro? experiências olfativas o que eu posso trazer de experiência olfativa para esse meu cachorro? tudo o que eu puder tudo tudo caramba pegar um coco na rua vou trazer para dentro de casa vou botar comida dentro do coco vou pegar um vou parar ali no mato vou encher uma caixa de de folha seca e vou levar para o meu cachorro vou passar no negócio que vem de ração de cavalo vou comprar feno e vou botar ali para o meu cachorro experiências olfativas total muito mais do que auditivas eu vou trabalhar ali o sentido principal que é o sentido principal do cachorro que é o que ele mais que ele mais vai usar ali que é o sentido olfativo tá? então é isso galera o que eu quis trazer para vocês e passar para vocês na live de hoje é exatamente esse o ponto não percam tempo fazendo coisas que vocês não vão utilizar percam tempo fazendo coisas que vocês vão utilizar e que vai fazer algum sentido para o cachorro e para a vida do seu cachorro tá? e tirem da cabeça que o adestrador é o cara que vai engessar o seu cachorro tá? ah eu não vou entrar no manual do cão porque eu não quero aprender que meu cachorro senta e deita gente estou cagando para senta e deita fica e aqui e tal e etc estou cagando vocês sabem muito bem disso eu falo muito bem isso eu falo muito isso estou cagando para isso cagando hoje das pessoas que me seguem aqui os donos tutores pais mães de seus cães eles estão cagando para isso também o que eles mesmo querem é ficar ensinando o cachorro sentado deitado a cambalhota coisa do tipo eles querem resolver problema eles querem ter uma vida qualidade ali com o cachorro tipo pô quero que chegue alguém na minha casa e o meu cachorro não pule nessa pessoa e não é sentando que você vai ensinar sentar é um comando o pular é um comportamento comando comportamento é diferente sentar é um comando por mais que seja um comportamento natural mas vamos entender que a gente está comandando o nosso cachorro se eu pedir um senta para o meu cachorro estou pedindo um comando e o pular é um comportamento tá bom então fique bem claro isso para vocês e é assim que eu trabalho estou cagando para introdução de comandos é importante é importante todo cachorro merece e deve ter sim todo cachorro merece e deve ter mas antes disso a gente tem que resolver as partes educacionais não adianta você ter um cachorro super ensinado que senta deita das duas patas traz chá café a puta que pariu ao quadrado e late para cacete e late insuportavelmente e late que não pode ouvir o interfone que não pode ouvir a campainha que se chegar você de carro ele late que quer derrubar o portão que adianta você ter um cachorro super ensinado e super mal educado a principal coisa que vocês precisam é de um cão educado e não necessariamente super ensinado essa é a diferença do meu trabalho ensino vocês a terem um cão educado não necessariamente um cão ensinado não necessariamente a não ser que você queira se você quiser você vai ter isso também dentro dos meus programas de aula principalmente dentro do manual do cão que ele é o meu programa mais completo Rafa mas eu só quero resolver um probleminha não tem problema eu tenho ali algo pra você tá aonde a hora que acabar a live você vai na minha bio lá no início do meu instagram tem um link rafaleche.com.br barra links ali vai te direcionar pra tudo todos os serviços que a gente tem todos os programas de aulas que eu tenho todos os cursos que eu tenho independente de quem você seja pai, mãe, tutor adestrador veterinário dona de filhote tá bom beleza eu queria encerrar então vamos encerrando aqui queria agradecer a presença de todos vocês eu nem perguntei se ficou alguma dúvida alguém quer fazer alguma pergunta agora é a hora fale agora ocale-se para sempre e já aproveitar também se você tá me assistindo no replay e você ficou com uma dúvida você quer saber um pouco mais sobre alguma coisa ou você quer tirar uma dúvida comenta aqui embaixo tá comenta aqui embaixo deixa o seu comentário eu ainda consigo responder a todos os comentários que eu vejo né talvez às vezes nem todos mas todos os que eu vejo no Instagram ainda consigo mas muito em breve não conseguirei mais a gente tá a nossa base tá crescendo muito muitas pessoas estão entrando aqui estão chegando muitas pessoas novas como eu falei já são mais de 6 mil alunos hoje 6 mil e 58 alunos então nós estamos ficando robustos e daqui a pouco eu já não consigo mais responder todo mundo então aproveita enquanto eu consigo coloca a sua pergunta aqui embaixo beleza se você tá assistindo isso no replay sua pergunta vai ser respondida e se você tá no ao vivo chegou a hora de você mandar e pra você que tá me assistindo no YouTube porque esse conteúdo também vai pro YouTube você pode deixar a sua pergunta também tá bom eu respondo assim que eu ver vamos lá Rafa mas como fazer o cachorro parar de pular por exemplo sem associar algum comando de obediência tipo não pular o centro não vamos lá o seu cachorro seu cachorro tá pulando pulando em você tá pulando em você porque ele primeiro a gente precisa entender porque o cachorro tá pulando aonde ele tá tendo reforço disso geralmente no começo da vida do nosso cachorro na vida do nosso cachorro a gente começa ensinando coisas erradas ou recompensando coisas erradas então o cachorro pulou a gente recompensa ai filhinho ai não sei o que ai não sei o que tem o primeiro entendido isso você vai parar com isso ele já não vai ter mais reforço e as outras formas de você moldar o comportamento uma é você pode direcionar o seu cachorro então você vai direcionar ele pra outra pra fazer uma outra ação que gere um reforço o que seria essa outra ação você pode direcionar o seu cachorro pra uma caminha pra um tapetinho tá então você antes ensina o seu cachorro que ali gera reforço na caminha no tapetinho e ali você vai e recompensa quando o seu cachorro vem pular em você ele começa e ele entende que pulando ele não recebe mais recompensa carinho brinquedo comida água luz voz seja lá o que for ele vai começar a pegar na caixa de ferramentas dele as ferramentas que você ensinou pra ele bom peraí se pulando ela não me dá mais recompensa aonde que eu posso fazer o que que eu posso fazer aqui ah vou na caminha ela me ensinou caminha esses dias pum ele vai na caminha você recompensa ele essa é uma forma outra forma é você não ensinar nada né que é o que geralmente é a primeira forma que as pessoas utilizam ou fazem você não vai ensinar nada pro seu cachorro ele vai ficar pulando ali loucamente a hora que ele parar de pular você abaixa e recompensa simples toque na cabeça aí ele vai voltar a pular de novo aí você cruza os braços e deixa ele ficar pulando ali parou de pular você toca nele de novo sem falar com ele e sem cobrar que ele esteja sentado com as quatro patas no chão ou deitado qualquer um desses três comportamentos pensa ó qualquer um desses três comportamentos que ele exercer sozinho ele ganha você tá trocando um por três se ele sentar deitar ou ficar com as quatro patas no chão você toca nele compreende a diferença? só que tem que ter calma e paciência o cachorro tá ali pulando você tá aqui ó parou de pular muito bom aí tuf volta a pular tudo de novo aí você aí vira as costas aí sai do cachorro aí parou de pular aí tuf recompensa daqui a pouco esse cachorro vai fazer sabe o que? pra chamar sua atenção você vai parar de pular e vai pegar um brinquedo putz aí é fantástico parou de pular foi pegar um brinquedo sozinho muito bom aí você brinca com ele brinca com ele aí tira o brinquedo dele tuf joga pra longe aí ele vai voltar se ele pular de novo todo o processo tudo de novo tá bom? então eu ensinei ó duas formas de como você ensinar o seu cachorro a não pular ou a parar de pular tá bom? teve mais algumas perguntas por aqui? Rafa, o destramento para quem cego é somente por olfato? não, não é só por olfato não mas vai se trabalhar bastante se a gente usa muito muito treinamento ele vai ter que ser muito condicionado a sons né? a pito a algum tipo de barulho ali que marque um som então vamos supor é porque ele é um treinamento muito mais e eu não gosto que seja muito mais falado e sim muito mais é marcado vamos supor você vai fazer um senta você vai pedir um senta você vai usar o senta tá? mas pra você talvez chamar seu cachorro você tem um assovio tá? existem várias formas desse tipo de treinamento mas ele tem que ser muito condicionado ao barulho porque você vai ter que usar o barulho pra muitas coisas o seu cachorro não te vê né? por mais que ele sinta seu cheiro mas ele não te vê como que eu consigo tentar entender o porquê o cão tem tal comportamento por repetição por algo que aconteceu ou é a mesma hora ele reagiu ou outro meio geralmente ó todo comportamento quando ele acontece o cachorro tem um reforço e esse comportamento esse comportamento tende a evoluir tá? então são várias coisas que nem as pessoas não não percebem mas elas mesmas causam elas mesmas causam o problema do puxão no passeio presta atenção tem uma uma árvore na frente da minha casa e o meu cachorro tá apertado quer fazer xixi tá? vamos supor que ele tá apertado quer fazer xixi ele me puxa até a árvore e eu vou com ele até a árvore puxando entendeu? que ele foi recompensado por isso agora se ele me puxa eu fico parado e ele faz xixi na roda do carro que tá aqui do lado ele começa a entender bom pra eu chegar na árvore e fazer xixi na árvore que seria mais importante e interessante pra mim eu não posso puxar tá vendo? então são várias pequenas coisas que a gente precisa entender na cabeça do cachorro porque tudo pro cão é reforçador tá? tudo que o cachorro faz é porque em algum momento houve um reforço senão ele para de fazer ele não quer fazer uma coisa que pra ele não vai ter um não vai ter um reforço assim como nós você passou num chão você passou num piso ali você escorregou qual a probabilidade de você passar naquele piso de novo? se você puder desviar você vai desviar se você não tiver como desviar você vai tentar pular se você não tiver como pular você vai passar mas você vai passar com medo o cachorro é igual não muda nada agora você passou no piso não deslizou foi bom foi fácil passou de boa você continua passando ali direto daqui a pouco você passa correndo daqui a pouco você passa dando cambalhota daqui a pouco você passa dando estrela e assim vai indo então comportamento comportamento feito comportamento adquirido resultado positivo comportamento evoluído é assim que as coisas funcionam com o cachorro assim como pra gente também né ó a pessoa mandando aqui castrei o xixi gente castração não é solução para xixi qualquer lugar errado já falei sobre isso várias vezes tem vários posts meus tá bom gente eu fico por aqui quero agradecer a presença de vocês perguntas tal e etc estamos aqui há mais de uma hora e deu por hoje é só muito obrigado se você tem alguma dúvida me manda um direct fala comigo nos stories amanhã é dia hoje é dia nos vemos dentro dos meus programas de aula tamo junto gente grande beijo para vocês e até semana que vem a nossa próxima live quinta-feira às 21 horas fui beijo